Pessoal, bom dia. Resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui, contitulando decisivo para os professores no funcionalismo em Minas Gerais. Vou falar mais sobre os professores, que é a minha categoria, né? Sou professor do estado de Minas. E aí, nesse tempinho de férias, a gente tem um pouco a mais, um tempo um pouco a mais para pensar sobre as condições de trabalho, sobre o que espera, o que almeja para o futuro. A gente sai um pouco daquela correria, daquela vida louca de dar quase 40 aulas a semana e ter um tempo para pensar sobre o futuro, sobre como estamos hoje. Eu queria compartilhar com vocês, e antes eu vou fazer uma pequena retrospectiva de como é que está nos últimos anos a carreira de professor em Minas. Em 2015, foi assinado um acordo histórico para a categoria com uma série de compromissos, reajustes, né? E o salário de professor em Minas dobrou, quase dobrou. Teve, assim, uma revolução, foi muito positivo, né? Esse acordo foi histórico para a categoria, só que, infelizmente, a partir de um determinado tempo, ele passou a não ser cumprido. E aí eu vou falar, já em 2016, né? Há quatro anos atrás, quase quatro anos atrás, o reajuste do piso, ele foi pago só a partir de abril, né? Então, mês de janeiro, fevereiro e março, ele não foi pago. Só que a partir de abril, ele começou a ser pago. Então, ficou devendo aí três meses de reajuste, mas foi pago. Então, a gente ficou aqueles anos, assim, para frente, naquela expectativa do governo pagar esse reajuste, só que isso não aconteceu. Em 2017, teve um reajuste de set... Vou explicar para quem não sabe como é que funciona. Tem uma lei do piso nacional, e todo ano é feito um reajuste, e esse reajuste vale para os estados e municípios. Isso é uma lei federal que os estados têm que se adequar a essa lei e aplicar esse reajuste. Esse acordo que eu falei no início do vídeo, que foi histórico, ele tinha os abonos, né? Que eram aumentos, que foram gradativos, e tinha os reajustes do piso anual, né? O qual o governo não cumpriu a partir de 2017. Então, em 2017, houve um reajuste, era para ter um reajuste de 7,64%. Eu acompanhei no site do Sindicute aqui, antes que falaram, mas o governo era do PT, o sindicato não participava, não cobrava, e agora está cobrando. Não. Se vocês entraram no site do Sindicute e digitar reajuste, vocês vão ver que o ano de 2017 foi... O sindicato fez várias ações para esse reajuste acontecer. Mas, infelizmente, ele não aconteceu. Em 2018, o reajuste aprovado lá, a lei do piso, foi de 6,81%. E aí, nesse ano, foi um ano que aconteceu uma coisa que foi muito comemorada pelos professores, que foi uma PEC 49, que depois se tornou a emenda à Constituição 97, em 2018. O que foi isso? Foi uma lei aprovada, uma mudança na Constituição de Minas Gerais, que tornava obrigatório, uma lei obrigatória na Constituição, que esses reajustes seriam incorporados automaticamente no salário dos professores e a garantia do pagamento do piso das 24 horas. Foi uma lei muito comemorada na época, e foi difícil de ser aprovada, eu lembro. E que seria uma revolução, além dessa lei, e seria garantido o comporimento daquela lei de 2015, com os reajustes e tal. Essa lei, ela ficou... Eu vou ler só um pedaço dela aqui. É o parágrafo 2 do artigo 201a, que é a mudança da Constituição. Serão reajustados na mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados para a atualização do piso salarial. Aqui se refere ao caput, os valores e vencimentos das carreiras de professor de educação básica, e aí falando dos analistas e tal. Mas a lei falando que o artigo... A lei fala, o artigo 201, o vencimento inicial das carreiras de professores de magistério de educação não serão inferior ao valor integral vigente, com as atualizações do piso profissional nacional de profissionais de magistério público da educação básica, previsto no inciso 8º caput do artigo 206 da Constituição da República. Então, a lei garantia que teria esses reajustes. Porém, em 2000 e... A gente está falando aqui de 2018, esse reajuste de 6,81%, ele não foi aprovado, não foi incorporado, e nós não tivemos esse reajuste, apesar de ter essa emenda na Constituição. Em 2019, houve um reajuste de 4,17%, aprovado lá nacionalmente. Também esse valor não foi incorporado, nós não ganhamos esse aumento, não foi possível, nós não tivemos esse reajuste. E agora, em 2020, a notícia que eu acabei de ler, há poucas horas, que o reajuste desse ano, pelo ministro maluco da educação, ele falou do reajuste em 12,84%, para esse ano, a partir de janeiro desse ano. Então, fazendo a soma desses reajustes, o total de déficit do salário dos professores de Minas, está em 31,46%. É o que tem de déficit para ser pago o piso salarial. É contando aí de 2017 para cá. 2017, 18, 19 e 20. Quatro anos sem reajuste. E em 2016, aqueles três meses lá que não foram pagos, parece que foi esquecido, acho que já não tem mais jeito de receber. Então, como ficaria, como seria o salário dos professores se esses reajustes forem aplicados, a partir de janeiro desse ano? Teria um aumento mensal, para quem dá 16 aulas, um cargo em Minas Gerais, 24 horas semanais, de R$ 654,99 por mês. Isso equivale a R$ 8.514 no ano. Seria os reajustes aplicados lá, ao vencimento básico, né? E aí, a incorporação também de uma bônus salarial que ele não foi pago, não foi incorporado no vencimento básico. Então, seria um aumento aí de R$ 654 mensais, se fossem aplicadas, se forem aplicadas a lei do piso, no cargo de professor em Minas Gerais. Acontece, isso sem falar no 5% de adicional de valorização da educação básica, o ADVEB, que era outro reajuste que estava na lei, que ele foi pago com atraso, algumas pessoas não receberam. Sem falar também nas promoções de carreira, que parece que não está sendo cumprido os prazos, e os prazos muitas vezes lá não foram mexidos nessa lei de 2015, é coisa absurda. Então, a pessoa faz o mestrado, ela recebe 10 anos depois que fez o mestrado. Umas coisas absurdas, assim, que isso aí não foi mexido na lei, mas que vale a pena falar que é um absurdo. Só que aí, falando, esses 31,46%, que era para ser pago, incorporado, aumento e tal, pago piso, o que a gente vê aí nas manchetes, no começo do ano, ninguém falou nisso, ninguém fala mais nisso, ninguém fala em reajuste, não fala em cumprir a lei do piso, o que está sendo falado, e acabou dando hoje, já no Jornal da Manhã, é a seguinte notícia aqui, que eu vou ler a manchete para vocês. Zema envia em fevereiro o projeto que amplia para 14% a líquida do servidor. Então, o servidor parece que atualmente é 11%, vai subir para 14%. Então, o professor de Minas, além dele não ter esse aumento aí, esses reajustes que estão na lei da Constituição de Minas, ele vai perder 3% do salário ao mês. Isso aí fazendo uma conta rápida aqui, fazendo uma conta rápida, só um minutinho, isso daria quase uma perda salarial de 39% ao ano. Então, em vez dele ter o reajuste aí, no salário de 31%, ele vai ter uma perda de 39%, somado os 3% ao ano do salário. E aí, é um ano decisivo para os professores e funcionários de Minas Gerais. A gente ou vai aceitar isso, ou vai ficar calado, ou vai abaixar a cabeça e falar isso mesmo, ou a gente vai reagir, vai se unir, vai tentar fazer com que essas propostas não sejam aprovadas. Eu acho que só tem uma saída para isso, que é luta, é você tentar não passar, é você usar os meios que a lei permite, que são as greves, paralisações. E aí, a gente tem que olhar muito bem para essas questões, e pensar muito bem, porque às vezes a gente vai fazer uma paralisação, e a gente fica preocupado com o sábado letivo. Ah, vou ter que pagar um sábado depois, vou ter que trabalhar um sábado, ou outros sábados, vou ter que trabalhar em junho, julho. E a gente... isso sem falar, o Zema está falando aqui, que é a reforma da previdência, vai ter esse aumento da alíquota de 11 para 14, mas é uma reforma da previdência aí, ou seja, a aposentadoria especial para professores vai cair com certeza, se não houver nenhuma mobilização dos professores. Então, é um ano decisivo. Infelizmente, a gente começa o ano, a gente não queria começar o ano assim, a gente queria começar o ano satisfeito, mas a gente é funcionário público, e a gente tem que lutar pelos nossos direitos, senão ninguém vai chegar assim, de mão beijada, e vai fazer pela gente. Então, eu queria que a gente começasse o ano pensando sobre isso, essa defasagem na nossa carreira, no nosso salário, que já está em 31%, e aí o que a gente vê aí de solução para isso é justamente uma proposta contrária, é tirar 3% do nosso salário no mês. Então, ou a gente aceita, a gente fica lá baixando a cabeça, ou a gente se mobiliza, começa a pensar coletivamente, que é uma coisa bem difícil nas escolas, e eu até entendo, porque às vezes as nossas saídas para a resolução dos nossos problemas no dia a dia são as saídas individuais, às vezes acaba acontecendo, e eu acho que é isso. Ah, pessoal, mas o sindicato não resolve nada, não faz nada. Eu, nessa pesquisa rápida que eu tive aqui, eu vi que houve muita luta, muita cobrança, e essa só cobrança só se torna efetiva quando existe lá uma direção do sindicato cobrando em Belo Horizonte, mas existe uma mobilização dos professores, porque não adianta nada ter uma reunião lá com o sindicato, com o governo, e estar todo mundo trabalhando como se nada estivesse acontecendo nas escolas. Então, é isso, acho que já falei demais, tem alguns compromissos aqui agora, eu espero que vocês reflitam, e aí, bom ano para todo mundo, e a gente tem que conversar mais sobre isso, e conversar de maneira, como é que eu vou dizer, de uma maneira mais madura sobre esses assuntos, porque os assuntos acabam que ficam nessa daí, ah, eu vou ter que pagar sábado letivo, vou ter que trabalhar em julho, a gente acaba, muitas vezes, tem que sacrificar, para poder, ter uma possibilidade de melhora no nosso salário, na nossa carreira. Beleza? Então, estou encerrando esse vídeo, e bom dia para todo mundo, boas férias, sei que é um assunto que muitas vezes, muitas pessoas não estão pensando agora, mas é a nossa carreira, é o nosso futuro, é só as nossas condições de trabalho, é a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, é a nossa tranquilidade no mês, de poder pagar as contas, de realizar um trabalho, sem se ficar agoniado, pensando em quando vai receber, enquanto vai receber, beleza? Então, um abraço para todo mundo, e é isso.